E com essa grande vitória do Havaí sobre o Goiás, tem um novo ânimo para chegar ao G4, né? Com certeza. Com o confronto direto, a equipe conseguiu fazer um grande jogo e buscou a vitória desde o início do jogo. Agora, mais uma vez, é outro confronto, jogando fora de casa, e a gente vai em busca de uma vitória para aproximar ainda mais ali do G4 e estar sempre na briga pelo acesso. O que falar desse jogo contra o CRB lá no Recalé? Um jogo difícil. É uma equipe que tem vivido também um bom momento, mas agora não temos que olhar os adversários, e sim a gente olhar a nossa parte, fazer o nosso melhor, buscando as vitórias para que a gente possa, até o final, estar aí nessa briga pelo acesso, pelo G4. Então, vai ser um jogo difícil, mas a equipe está concentrada, está se preparando para fazer um outro grande jogo e buscar a vitória. Para chegar ao G4, essa consistência defensiva precisa ser fundamental, né? Com certeza. E a equipe vem demonstrando isso, né? A defesa é uma das melhores da competição, e a equipe tem que continuar dessa maneira, não só a defesa, mas todo o grupo, todos os jogadores, buscando sempre o melhor, para que a gente possa alcançar o maior número de vitórias e conquistar o nosso objetivo principal, que é, no final, estar comemorando o acesso e buscar ainda o título, que também é um objetivo traçado por todos nós. Para você, como é que é jogar ou na direita ou na esquerda sempre com bom desempenho? Como é que é isso, essa adaptação? É tranquilo, até porque eu já joguei a minha carreira inteira, até tanto do lado direito ou do lado esquerdo. Então, eu sempre falo que vou estar preparado para estar ajudando a equipe, independente de qual lado. Então, é fazendo o meu melhor, ajudando a equipe, independente de se estar no lateral direito ou esquerdo.